Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na história de hoje eu vou falar uma história linda de inclusão Isso mesmo, se chama Inclusão no Coração É a fábula do Grilinho e do Vagalum De Pedro Paulo da Luz Se você já gostou desse tema, já se inscreve no meu canal Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo Para que seus amigos também possam trabalhar essa linda história Vamos lá então? História, 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 história eu vou contar Senta, senta, senta que é hora de escutar Deixe a imaginação voar, voar, voar Deixe a imaginação voar, voar, voar Pequeno Grilo, sem amigos ao seu lado Seus olhos não tinham brilho, vivia sempre isolado Se fosse chamado a lousa, para passar a limpo a tarefa Ele não fazia coisa com coisa, pois não escrevia uma só palavra certa Na hora de fazer o desenho, ele até se esforçava O Grilinho, embora demonstrasse muito empenho Muitas cores ele trocava, trocava o verde pelo azul Trocava também o marrom pelo vermelho Chegou até pintar o tatu, achando que era um coelho O Grilinho estava muito confuso A aula de matemática, a aula de matemática A aula de matemática era aquele sacrifício Porque ele invertia todo o exercício A dona Joaninha, a professora dele, como sofria Ao invés de somar, ele subtraía Ele também trocava o dois E trocava o dois pelo três E o três pelo oito Quando a dona Joaninha falava Grilinho, que número é este? Ele gritava É o trinta e oito Ele era muito confuso O dia chegou andando devagarinho pela classe Um vagalume de muleta A professora pediu que sentasse junto com o Grilinho E todos perceberam que ele tinha um probleminha Na perna direita Algo estranho veio acontecer Depois que os dois tornaram-se amigos Quando a professora chamava o Grilinho Ele falava Professora, posso levar o vagalume comigo? Os dois agora estavam sempre por perto Enquanto o Grilinho resolvia E fazia agora tudo certo A professora, admirada, gritava Nossa, não acredito Também passou a ler a redação Respeitando agora pontos, vírgula, acentuação Porém, sempre por perto dele estava o vagalume Foi então que a professora descobriu O milagre que se dava O Grilinho passou a enxergar melhor Com a luz que o vagalume lhe emprestava Os dois estavam sempre juntos Unidos por um laço divino Pois enquanto o vagalume emprestava ao Grilinho a sua luz O Grilinho deixava o vagalume caminhar Apoiando-se no seu braço Todos nós temos dificuldades E não preciso do outro comentar Pois é geralmente na virtude daquele que é imperfeito Que faz nosso talento despontar É nisso que está a lei Amar é o próximo como a si mesmo E porque ele fará brilhar em você a sua própria luz Linda a história do Pedro Paulo da Luz Espero que vocês tenham gostado Compartilhe com as outras professoras Contem para os seus alunos Vamos nos ajudar uns aos outros Assim como fizeram o Grilinho Fez o vagalume E a professora também Beijos, deixe seu like Inscreva-se Tchau Deixe aí nos comentários Se você gostou Qual é a próxima história que você quer ouvir? Vamos lá Estou aqui para ajudar E a gente vai crescendo juntos Beijos e tchau 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 Tchau